Estamos aqui no ônibus indo para a escola! A roda do ônibus de escola! O que é isso? O que é isso? E aí estamos no centro de edação! Por que aquele bebê tá fugindo? Vamos, vamos, vamos entrar! É, parece que a gente não tá indo para a escola! Tchan! Ele voltou! Bem-vindo, crianças! O centro de edação sentiu sua falta! E aí, Tchan? Tem um pai novo pra mim aí? Ah, eu quero um papai! Tem um cachorro! Um gatinho! Cachorro! Que cachorro, Délia? Não sou cachorro, não! Sinto muito que sua última família não deu certo, mas vamos encontrar uma nova pra vocês! O quê? O meu berço não é do lado da minha mãe gêmea? Ele só deu o berço! Claro, tu ronca muito! Ah, a minha vida fica perto dos tempos e eu fico longe! É o ficat do berço do cacho, 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 cacho! Ai! Ele veio com as luzes! Ai, faltou energia! Eu quero a minha mãe! O Tchan não paga a luz! Olha só! Dezessete! Dezesseis! E... Será que a Hazel tá de volta? Não, por favor! Vai começar o programa da Amanda! Amanda, não! Não, 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 não! Olha a cara da menina! Socorro! O monstro já sequestrou crianças antes de ser capturado! O monstro ainda está solta e escondido! Se você vê-lo, ligue para o serviço de emergência imediatamente! Tá legal, tá legal! Ei! Cadê o Tchan? Tchan, você perdeu! Você perdeu! Eu vou te contar a fofoca! O que é uma fofoca, Tchan? É o seguinte, a Beyoncé esqueceu! Não é isso, Sabaluca! Com certeza que isso é fake! Há muitas notícias! Mas está lançando num jornal! É verdade! Deu fake news, sabe? A Beyoncé montou mesmo! Um carro de novo! Eles estão aqui! Rápido, voltem para a cama! Não, eu quero ficar brincando! A gente tem que se comportar, senão a gente não vai ser adotado! Aqui, cama do... Cache, 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 cache! Mini, vai pra cama Ah, tudo bem Cucu dadá Cheguei Vamos fingir que a gente é bonitinho Ou, o tia chegou Com o pai e a mãe Nossa Esse menino tá me encarando Estamos procurando crianças Bom, você veio ao lugar certo Temos muitas crianças incríveis aqui Esperando para ser adotadas Sim É, a gente é muito comportado Ai, não Ai, eu tô invisível Olha só, mãe Eu vou falar uma coisa pra mamãe Oi, mãe linda Me adota Por favor Não queremos separar as crianças Então vamos adotar todas Obrigado, mamãe O meu pai sumiu Sumiu? Eles não sumiram, Mila Eles estão aqui no carrão Que chique Uau Uau Nossa casa Isso não é uma casa É uma mansão O que será esse? Será que é o nosso irmão? Uau Olha só Ele veio nos ver Bem-vindo Bem-vindo à casa Crianças Uau Nosso pai parece Superman Sinta-se à vontade Para explorar Sua nova casa Fique confortável E a nossa mãe Parece a Mary Jane Mas primeiro Conheça a Max E aí, Max Você é que eu sou marido? Não Estevam Ele parece legal O que você tá olhando Sua gnômia? Foi esse aqui que te chamou de gnômia Foi esse aqui Esse mesmo Bora, defenda Mas ela é mesmo Mas ela é mesmo É todo mundo é gnômio aqui Olha, eu sou o Jerry Nosso vizinho Ei, Jerry Eu tô aguentada Eu tô aguentada Deixa eu dormir Eu e o Max somos melhores amigos Poderíamos ter mais amigos para brincar Acordamos Acorda Peraí Não tá de manhã O que é isso? Jerry O que ele tá olhando? Eita Eita, que assustador Você parece o Chuck Sou eu, Jerry Abre a porta Mas você já tá aqui dentro, menino Pessoal Eu digo para sairmos E explorarmos o novo bairro Ficar aqui dentro Ou sair com o Jerry Eu quero sair Sair com o Jerry Eita Não pode fazer barulho Ali pisando nesses negócios vermelhos Vem, Mila Vem Não pisa Não pisa Ai Ai Nossa, morri Meu Deus Eu vou mostrar para vocês o meu ponto de encontro secreto Olha o amor de Kid Nossa, olha aí Meu Deus, que perigoso Que perigo Jerry, o que que é isso, meu amigo? O que será que acontece se eu dar um passinho para frente? Duvido Duvido que tu não consegue cair ali, Steve Será? Gente, gente, gente Ele vai contar uma história Sobre o monstro dos barcos Ah, não O monstro dos barcos Dizem que um monstro rasteja pela casa de barcos procurando qualquer um que entre Eu tô com medo Ai, ai, o que que tá acontecendo? Corre 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 Não Não Eu não vou gostar um pouco de novo Ai, minha cabeça tá doendo Meu Deus Não acredito A gente tá na casa do barco Jerry Jerry? O Jerry é o monstro do lago É tudo culpa dele Ele nos ajudou a levantar Ele é bonzinho Gente, que isso? Eita Valentões Eles parecem legais Olha só, carne nova no pedaço É um tapo A gente não é carne não, a gente é humano Bem, esse é o nosso ponto de encontro Pé dos garotos Ai, que ele tá dançando Cuidado Toma 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 Não mexe com as coisas que nome Gnomes É, as coisas dos gnomes quebram você Eu odeio valentões Ah, a gente vai derreter A gente não teve outra escolha A gente teve que entrar na casa do barco Ah, não Precisamos encontrar um martelo para abrir aquela porta Acho que tá aqui hoje Ok Quebra Vai, Jerry Nossa Quebrou? Podemos tentar encontrar o botão do portão Ah, só apertar todos A gente ficou preso ali na caixa O que é isso? Nós apertamos? Ah, eu não gosto de jogo de escolher Não, 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 não Ah, vamos puxar, vamos puxar Não Ah, e agora eu vou ficar na curiosidade Ah, era pra ter puxado Vocês se prenderam Seus tolos Foi culpa deles Ele é real Ele existe Corre, gente, corre Ele só tirou toda a minha vida O Jerry tá passeando ali Faz alguma coisa Ele vai apertar o botão Nossa O que aconteceu? Aconteceu Abriu Max O Max dirige Nossa Olá, Max O nosso irmão mais velho Vem nos salvar Yes Ele é o Max No final super feliz Mas e o Jerry E o monstro Deixa eu te falar Gente, o nosso irmão mais velho Tem um porão secreto Oh, não Gente, os seus pais sabem disso, seu maluco Eu acho que ele é um super herói Ah, não Ele nos capturou Oh, não Pra onde ele tá nos levando? Eu adicionei um hobby para segurança Ai, nossa Ai, nossa Espera, isso aqui afunda Vai afundar E pula E pula E pula E isso aqui afunda também Cuidado Ah Consegui Nada de cuidado Gente, era uma armadilha Pula, pula Não era pra pular Ai, gente, a gente tá esperando pular Por que a gente tá num quarto de vidro? Com câmera e chuveiro Oh, luzes A gente vai tomar um banho Não é chuveiro nem câmera Está saindo fumaça Não Gente, que nó ruim Ficamos no mar É o do marretão Marretão E só tem agente de noob Oh, eu sabia Nosso irmão Ele não é o máximo Não era pra gente ter confiado nele Finalmente Vocês estão todos acordados Ele voa Vocês viram? Ele disfarçou Olha ele Eu também consigo voar Estevam voa também Jerry, vamos dar uma olhada O que foi? Jerry Procurando por mim, seus tolos Vocês são muito bobinhos Não Vocês planejaram nos prender? Jerry, você salvou a gente na ponte E a luta Era tudo Falso Falso? Isso mesmo Vocês levaram meus pais E pensaram que poderiam levar meu melhor amigo? A gente não roubou ninguém não Eles que nos adotaram Agora eu vou acabar com você Não Oxe, ele abriu Hora de lutar, pessoal Ah, só quebrava Não é fácil Não é fácil Não é fácil Isso aqui é muito hardcore Olha a vida dos teus Você vai morrer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Meu Deus Todo mundo morreu Consegui Tá, parece que a gente tem que esperar até o boss cair A gente já tacar Foi Quebra, 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 quebra Aê Nossa, só foi a outra Vamos, vamos na outra Vamos na outra Quebra, quebra, quebra Aê Aê Faltam mais duas Ah, é Sim 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 A gente é o máximo Você não é o máximo Ele teve o mesmo destino Da Amanda Ventureira Mas tem o Jerry ainda ali em cima O que você fez não foi nada legal Jerry, não podemos ser amigos Nos tire daqui E nosso negócio está feito Tá tocando uma música triste Eu acho que a gente tem que salvar ele Não Parte 2 ainda vai ser lançada Como assim? Quando tiver 15 mil likes Deixa 15 mil likes aí no vídeo Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje O que você acha que vai acontecer com o Jerry? Eu não sei, eu acho que ele vai ficar bom Ou ele vai ser mal Mas vamos esperar pela parte 3 Grande beijo e tchau